E fui pra faculdade Unicid Aí com 16 anos eu peguei meu filho pra criar o de 17 anos Ah, ele é adotivo? É, o que tem 17 anos hoje é Eu morava com a minha mãe ainda quando eu peguei ele Você tinha 17 anos? É, eu tinha 16 pra 17 anos Ele tinha um aninho e pouco Agora eu tenho 33 e ele tem 17 Aí depois eu casei Não, peraí, peraí, calma aí Como que foi você com 16 anos assumir uma parada dessa? Como assim? Com 16 anos eu era um nóia, um merda Um merdinha É, por isso que hoje eu falo pra ele Da sua idade eu já tinha muita responsabilidade Vamos crescer e amadurecer, né? Que essa vida de Instagram, esses meninos... É, né? Só quer saber disso, Free Fire e Instagram É, e as mulheres como? Se joga, né? Loirinho, do olho azul, filho da doutora Eu já falei, para que você vai me encarroba Ele não se liga, né? Aí eu tinha 16 anos Já morava aqui no centro Lógico, minha mãe tinha outro bar Um bar e restaurante ali na rua da Cantareira E ele morava numa habitação Perto, numa habitação coletiva E tava tendo as cenas de umas gravações de uns filmes E o pai e a mãe dele lá em briga Um saia pra um lado, outro saia pro outro E deixou ele sozinho E chamaram a polícia pra levar ele pra um abrigo E a policial chegou e eu peguei ele pra mim Falei que ia ficar com ele até a mãe dele chegar A mãe dele demorou chegar O pai dele apareceu depois de uns dias Minha mãe conhecia, que ele frequentava o bar também Não se opôs Num... umas três, quatro vezes ainda Levou um pacote de fralda Depois disso, nunca mais E quando ele tinha uns quatro, cinco anos A mãe dele reapareceu Querendo ele pra receber Bolsa Família Foi exatamente o que ela disse Eu disse que eu ia matar ela Que eu ia assinar meu primeiro homicídio E enfim, ele tá até hoje Com dezessete anos comigo Ano que vem ele faz dezoito em janeiro Imagina, você chega Imagina, você tá com a criança Quatro anos, Caquinha Dá uma menina aí que eu quero receber Bolsa Família Eu vou é te matar Ah, já teve dois depois dele Mas peraí Aí esse já achou ruim Entrou em contato Porque tava falando dele Eu ia perguntar exatamente isso Se hoje ela aparecesse Você fala assim Devolve que o filho é meu Já tem dezessete anos, né? Não ganha nem aqui, nem Marte Ele não sabe nem quem é Bala Nossa, mas tipo Mãe que cuida Você era muito nova, mano É Eu sempre gostei de criança Aí com dezenove Eu morava com a minha mãe Quando eu peguei ele Com a minha mãe e com as minhas irmãs Ele era nosso E a família na hora que você... Só que ele sempre me chamou de mãe Minha mãe sempre criou o filho Dos outros E as mães depois ia lá e pegava Mãe do Nordeste é assim Isso é que vocês não têm Sim Mas o povo do Nordeste Sempre criou um menino de um Menino de outro Minha mãe... E põe pra mamar e foda Minha mãe como teve três mulheres Ela sempre foi doida por um menininho Que até ela achou que a Daiane ia ser homem, né? Aí... Mais ou menos Aí... A minha mãe sempre teve isso De pegar menino, criança, cuidar Só que a gente mudava A mãe vinha buscar E ele... Não Ele ficou Aí eu casei com o pai do Kaique E ele foi morar comigo Porque mesmo com a minha mãe Ele já me chamava de mãe Ai, que bonitinho É... A primeira palavra dele foi mãe Pra mim E eu quase morro Mãe com 16 anos Ai, filho, vem Aí fui morar com o pai do Kaique Ele foi comigo E o pai do Kaique Ele tem como pai também Também abraçou ele como pai É... É o mesmo amor, cara É impressionante Não tem diferença Você tem ciúme? Dele, demais Eu sou doente de ciúme dele Doente, doente Doente E ele tá muito raparigueiro, cara É, então isso que eu ia falar Ele aprendeu muito Meu Deus do céu As menininhas vai bater no portão E tá com 17? É, o meu Instagram é o sogra Sogra do cão 17 Menininhas, 17 anos Pode chamar a doutora de sogra Ela ama Já falei Encapa o bico do bule, pet Porque se tu tiver menina Eu te mato Encapa o bico do bule Mata nada Mata nada Sua família vai abraçar Imagina se for um menininho Não, eu falo pra ele Você quer ter filho? Filho, eu tive Eu peguei você da sua idade Porque eu fui esforçada na vida Eu sempre fui Se privou de muita coisa também Eu desde os 12 anos Eu trabalho Eu fiz feirinha da madrugada Eu vendi brinquedo É... Eu ficava atrás de... Eu fazia qualquer coisa Pra ajudar minha mãe Minhas irmãs Minha mãe se é pra trabalhar Eu com 6 anos Cuidava da Daiane Entendeu? Então eu sempre fui Eu sempre fui muito responsável Guerreira Falei pra ele Se eu amar filho Todo mundo vai amar A gente xinga quando descobre Mas depois todo mundo ama Só que as legalias que você tem Mamãe vai dar pro neto Exato Vai ter que ir pro corre, né? Aí você escolhe Deus me livre, mãe Não quero filho não Eu digo então É, vai ter que se privar De muita coisa Mas tá encapando o boneco então Deve tá numa fase Tem umas peste que fura Viu o negócio Eu sei Ah, tu sabe? É Sério, Ítico Tu é pai? Não Conta pra mim Não viu na hora, né? Não, eu percebo Eu já percebi Que tem moleque Tentaram furar a camisinha Que você ia usar? Ah, eu já ouvi muitos relatos disso De amigos meus Eu tenho muita amizade com homem, né? A maioria dos meus amigos são homens Mas você é muito divertida É, eu sou muito verdadeira Meus amigos Eu tenho um cliente Ah, vai tomar no cu Você tá mandando eu tomar no cu, doutora? Eu digo Pô E aí? Caralho, doutora Achei que tinha um respeito Mas é porque eu te respeito Por isso que eu mando Se não tivesse Se não fosse amigo assim Eu nem mandava Era só Juridiquês Imagina você mandar o cliente tomar no cu E aqueles perigosão? Eu disse Não entendi Eu digo Tomar no cu Deve ter uns juízes Ou até outros advogados, né? Porque às vezes você é um advogado contra o outro, né? Que deve ter uma birra sua de tipo Lá vendo Ou classe desunida do cão? Sério? É, mano? Meu, eu não Ó, às vezes chega pro cliente, sabe? No escritório, senta Ah, doutora, é esse processo aqui Aí eu vejo lá É uma advogada Digo Hummm Divulgado tal Eu conheço Aí eu olho o processo Tudo cagado Não fez nada Eu digo Olha, meu amor É um bom trabalho, tá? Eu trabalharia de outro modo É, meu preço Nossa, doutora Mas, tipo É Ele cobrou Cinco mil reais Pra fazer o processo todo Eu falei É, então Aí eu cobraria só pra ele A audiência de custódia Há preços diferentes Não temos tabela A gente tem uma tabela do AB Pra se basear Mas não estamos sujeitos Aquilo ali, entendeu? Eu cobro tanto E o meu método de trabalho Mas outro Chega A minha amiga Tava num parlatório Do CDP do Belém Um advogado do lado Conversando com o cliente Metendo o pau em mim Era meu cliente Ah, e ela não fez nada Porque aqui, ó Eu teria feito isso Olha o que ela fez Olha isso Olha esse pedidinho E minha amiga Ouvindo, ouvindo tudo Aí ela chegou Me ligou Saiu de lá Me ligou Falou Meu Sabe tal doutor Tava descendo um pau em você Lá no parlatório E aí? Eu digo Ela falou assim Eu fui curiosa Eu fui ver com quem ele tava falando No cliente E aí tá o cliente Falei Ah, é, tá bom Eu odeio pra CDP, né? Eu peço tudo pra minhas irmãs Ir ou pra outros advogados Irem pra mim Odeio Principalmente na pandemia Tá três, quatro horas Pra entrar Tá um inferno Falei Depois amanhã cedo Eu vou lá Eu não acordo cedo Você imagina o ódio Que eu fui, né? Requisitei ele Eu cheguei Falei E aí? Tá tudo bem? Ele falou tudo E aí?